Olha, minha gente, a gente sabe que hoje, né, é o dia de quê? Do folclore, não é isso, minha gente? Dia 22 é dia do folclore brasileiro e por conta disso tem comemorações aqui em Maceió. E a gente vai falar desse assunto agora direto com o repórter Neto Mota pra saber como é que aqui os maceioenses estão comemorando, não é isso, Neto? Boa noite. Olha, Bia, aqui no Mercado 31, no bairro do Jaraguá, o que não falta é folclore nordestino. Pra encher a gente de orgulho, viu? E vai ser a semana toda assim, né? Os nossos municípios que apresentam esses grupos culturais maravilhosos e na capital eles serão muito bem representados. Pra gente saber dessa programação, eu tô aqui com a Perolina Lira, que é superintendente de Patrimônio e Diversidade Cultural da Secretaria de Cultura de Alagoas. Boa noite, seja bem-vinda ao Cidade num dia especial, né? Dia do folclore. Como é que tá essa programação aqui? Boa noite a todos, realmente um dia especial, principalmente por uma característica, né? Alagoas é o estado do Brasil que tem o maior número e diversidade de folguedos e de folclore, né? Então, é um momento pra gente tá festejando isso aqui. Começou hoje e vai até o dia 27, todas as noites, com diversas atrações. No momento agora nós estamos com o Guerreiro, né? Um folguedo genuinamente alagoano, que já tem o reconhecido como patrimônio cultural e material do estado. Nós tivemos aqui já as baianas e ao longo desses dias vai ter pastoril, fandango, enfim. Vai ser noites recheadas que dão visibilidade à nossa cultura tradicional. Superintendente, além de um Mercado 31 aqui no Jaraguá, também terão outros locais onde esses grupos vão se apresentar e em outros municípios também? Hoje, inclusive, como é o dia próprio, hoje a gente já teve de manhã a Secretaria de Cultura numa parceria com a cidade, o município de Coqueiro Seco. Tivemos lá hoje numa combinância e agora de noite tem uma equipe nossa também lá em Cururipe. O que é importante também é que, para além dessas ações de dar visibilidade, a Secretaria de Cultura do estado tem investido muito no incentivo à criação de novos grupos de folgueiros, de folclore do estado. Que é renovando aquele que esteja um pouco desmobilizado ou aqueles que tenham vontade de ter novos grupos, criar novos grupos, seja de pastoril, de guerreiro, enfim, de tudo. A Secretaria tem investido muito nesse sentido, que é para manter renovado as nossas tradições. Carolina, muito obrigado. Agora eu vou ver um pouco, né, aqui da apresentação que está linda, inclusive, ó, cheia de fitas, cores, muita animação. Afinal, né, Beatriz, é um símbolo, como a própria superintendente falou, do nosso estado. Essa igreja bonita, essas fitas coloridas e toda a representação que o grupo de guerreiros traz para a gente dentro de vários grupos folclóricos que estão espalhados nos 102 municípios de Alagoas. E vai ter muita coisa, vai ter Fandango do Pontal aqui no decorrer dessa semana, Coco de Roda São Marcos, Zesa do Coco, mais guerreiro, porque também tem o guerreiro campeão do treinado. Várias representações que se espalham aí pela capital, nos quatro cantos do município, trazendo muita cultura, muita representatividade e, claro, o Alagoa no Raiz gosta demais. Eu volto para você.